E aí, molecada, beleza? Uou! Fiquei com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em The Division 2, mais uma vez com vocês, pra dar notícias boas aqui pra vocês. Eu joguei a beta fechada, como vocês sabem, fiz live, sorteio até uma aqui aí da beta fechada pra vocês. E, mano, foi bem da hora, o jogo tá bem interessante. Teve algumas modificações, mas o jogo tá bem similar ao primeiro aí da franquia, mas tá bem interessante jogar também. Então eu vou falar pra vocês aqui que The Division 2 ocorrerá a beta aberta. Vai ser de 1º até o dia 4 de março. Então vai ser aí a aberta beta disponível pra gente. A Ubisoft não falou nada sobre o assunto. Se você colocar mais conteúdo adicional que teve na beta fechada ou algo do tipo, então provavelmente vai ser a mesma coisa. Mas mesmo assim, eles colocaram ali uma brecha pra acabar falando um pouco mais sobre o assunto. O interessante de tudo da beta fechada é que além de você ter disponível ali no primeiro dia algumas atividades, palpar o personagem, colocar algumas armas nos seus personagens. Depois do 2º ou do 3º dia, não me recordo agora, a gente tinha como acessar conteúdos ali e equipamentos dos nossos personagens de endgame. Pra gente ter noção do quão nossos agentes conseguem ficar fortes dentro do jogo. Eu achei isso bem interessante, bem legal. A ideia foi bem interessante. A beta fechada, ela aconteceu, pra falar pra vocês, da melhor maneira possível. Não teve erro com o servidor, não caiu, não teve problema de travamento nem nada. Tinha alguns probleminhas, alguns erros, alguns bugs que eram bem sutis pra falar pra vocês. E era bem interessante ali. Ficou bem interessante a gente jogar o The Division 2 aberta. E o jogo tá prometendo ser bem interessante também aí pros que gostam, pros amantes aí do The Division. Porque foi um jogo que no começo do primeiro jogo teve alguns probleminhas. O pessoal acabou saindo bastante do jogo. Mas com as atualizações, o jogo final ficou bem interessante. Ficou muito legal o jogo da The Division. Devido ao meu tempo, eu não tive a oportunidade de cair de cabeça no jogo e acabar ficando jogando demais. Mas eu tive a oportunidade de ver o quanto o jogo foi modificado aí depois, no final ali, do seu tempo, né? Do seu tempo de vida, vamos dizer assim. E pra finalizar o vídeo aqui pra vocês, uma notícia bem interessante. Não 100% interessante, mas vocês vão entender. Se vocês fazerem a pré-order do jogo, fazer a compra antecipada até o dia 14 de março de The Division 2, no PC. Infelizmente, é só no PC. Vocês seriam disponíveis aí pra vocês escolherem outro jogo. São três jogos disponíveis pra vocês escolherem e acabarem ganhando gratuitamente eles. Que seria o Watch Dogs 2, Ghost Recon Wildlands, que é um puta jogo, eu também falava pra vocês. Fire Cry Primal. São esses três jogos disponíveis caso vocês façam a pré-order do jogo no PC até o dia 14 de março. E vocês acabam ganhando também um desses três jogos. Lembrando que os jogos são totalmente standard. Não são a versão full do game, assim, com todas as DLCs. É o jogo base, apenas que vocês vão estar ali tendo disponibilidade. E como vai funcionar pra vocês conseguirem aí os jogos? Você tem que fazer a pré-order do jogo, qualquer versão digital para PC de The Division 2. Ativar o The Division 2 em sua biblioteca de jogos da Uplay. Complete sua compra e você receberá um e-mail com instruções pra escolha e o resgate do seu jogo gratuito. Aí vocês me perguntam, ah, se eu já comprei o jogo antes de lançarem essa promoção. Como é que eu faço? Vocês tem que ir lá. Assim que o The Division 2 aparecer na sua biblioteca de jogos da Uplay, você poderá resgatar seu jogo gratuito. Então eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição, que vocês vão ter que visitar um site. Que chama TheDivisionGame.com.br E vocês vão ter que seguir as instruções por lá. E se possível, eles estão indicando aqui que vocês baixem seu jogo gratuito imediatamente. Mas você só poderá jogá-lo a partir do dia 15 de março. E você pode resgatar o seu código da sua versão gratuita do jogo até o dia 31 de março de 2019. Depois disso, não será mais possível resgatá-lo. E se caso você quer ser engraçadinho e fazer a pré-order, depois cancelar antes do jogo ser lançado. A Ubisoft removerá o seu jogo gratuito da sua biblioteca dos jogos da Uplay também. Bom, moleque, cara, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você já valeu o vídeo com o seu like, por favor, se possível, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui!